Essa ameaça não vai ser mais cachorro, não! Dou uma tapa aqui, que eu movimento o seu crânio, seu cérebro entorta. Você quer uma demonstração grátis? Ah, eu te jogo lá do outro lado. Do outro lado da onde? Mas eu voto cheio de ódio também, fundeguinho. Ah, é assim, ó. É o melhor jeito que tem de sentar. Essa vocês estão na barriga de cama. O telefone quebrou. Quebrou. Quebrou o que? Gente... Eu acho que deu isso aí mesmo. Eu acho que aconteceu isso mesmo. Acho que quebrou. Acho que quebrou, vamos fazer um bolão. Quebrou ou não quebrou? Pra mim não quebrou. Pra mim não quebrou não. Porque a vida nunca tem fim. Mas só quem consegue pegar já é ela. Quem? Tá, então deixa eu pegar. Aonde? Não tá aqui. Gente, como é que pega o celular? O que que é isso? Tá aqui embaixo. O que? O celular caiu no chão. Vai lá e vem. Depois vai lá de novo a família me ajudar. Ajuda amiga. Vem amiga me ajudar. Aaaaah! O que é isso? Eu tava me ajudando a minha... Meu Deus! Que amazinha. Puxa e você empia. Vai amiga, puxa. Eu puxo e você empia. Vai amiga, puxa. Eu puxo pra você, cara. Caiu o celular. Ai, é muito pesado, amiga. Levanta aqui. Cadê o celular? Tem que arrastar agora. Vem na minha frente, procura o celular. O que que eu faço? Vem, vem, vem. Saio e vou fazer uma oração. É porque amiga procura o celular na minha frente. Bota o dedinho lá dentro. Isso, bota o dedo. Vamos aí, cara. Segura aqui, segura aqui que meu. Vamos lá. Olha os dedinhos do cremozinho. Dá pra pegar. Cala, solta. Vai pra dar mais coisa, caralho. Vou te dar sem força. Não solta não, solta. Agora solta. E aí, quebrou? Ah, sim. Tenho uma sorte, cara. Olha. Que sorte. Não sei que a brava. O cremozinho dá outro. E aí, pronto. Empresário. Ah, 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 ah. Tá bom que eu só sei com você, né? É, dá a mão no carro do celular. Ah, 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 ah. Botei uma sorte, porra. Eu tava falando nisso, porra. Isso aí vai ter toda a vergonha na cara. Eu tava sentado ali, na paz de Deus. Eu juro a você. Eu tava em paz ali, sério mesmo. Na minha meditação. As meninas baixaram as duas assim. E ficou de frente pra mim, pra pegar um celular, meu irmão. Isso aqui, isso aqui tem que ter resistência pra tá aqui. Aqui é prova de resistência, mas eu tô com Jesus, velho. Tá, amém? Cês não vão me tirar da minha presença de Deus. Maria, vem cá. Se fodeu. Eu? É. É a cara dele. Conversa um pouquinho com ele, que ele falou que deve tá focado. Que papo é esse, Willis? Tá focado no centro? O que não vai ter no copo? Tô focado na presença do Senhor Jesus. Pai, quantos MNs que cê acha? Na sua opinião? Na boca dela? Acho que não, aqui. Aqui? Aponta a matemática. 453 ml e 2 milímetros de centímetro. MNs e 2 milímetros de centímetro. Mas eu acho que é se você tiver uma precisão com o dedo assim, ó. A partir de minha mão daí. Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Não quero mais viver com nós lá. Não, não quero! Vixe, cara. 495 e 33 centímetros, não é isso? Não. Quanto é? Mais. Mais do que isso? Eu vou... Pega minha mão aqui. Fala no ouvido dele. Não, pega minha mão aqui. Ainda vai falar certinho, pô. Tem 530 que ela falou. Ela falou com a voz mais safada que eu ia ouvir na minha vida. Muito safadona. Ela falou assim... Ela não falou assim. Por que ela não falou com 530? A mamãe, ela chegou aqui... A voz mais safada que eu ia ouvir na minha vida. Faz essa voz aqui. Mas você não vai me tirar da presença de Deus. Imagina a minha voz assim... Falando é um negócio. Imagina ela gemendo. Como é que você geme, minha amiga? É só uma curiosidade. Como é que você geme? Eu vou deixar com esse papo. Não! Vem pra ela preta. Fica aqui porque qualquer coisa vai precisar de você pra você me segurar aqui. Eu tô fugindo disso. Como é que você geme, meu amor? Você não vai precisar de mim te mostrar como é que você fez que ela me... Não, isso. Um lugar mais... Não, grava um áudio. Grava um áudio pra mim no WhatsApp aqui. Pra não me sair da presença. Eu gravo. Anota no WhatsApp. Não, você grava aqui. Eu fico ouvindo. Não, vai. Fala aí. E pai, o que que tá acontecendo aqui? Uma putaria do caralho. O que? Uma putaria do caralho. Tem que saber também, tem que perguntar. Eu só fui falar o tamanho, velho. Tem que saber se você tem uma papada ou um amortecedor de queixo. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Porque tá muito grande essa parada aí. Tem que... É... Mal gostei de você. Vem cá. Você aguenta com uma mulher dessa aqui? Você que tem problema de pressão, nem vá. Nem vá. Pipoca não aguenta segurando esse potento, não? Pipoca não aguenta levar essa picada de milho, não? Isso aqui leva o dinheiro do cara todo. Você que tá em casa, uma mulher dessa aqui leva seu dinheiro todo. Você levou seu celular, você nem viu. Ah! Você é maluco. Você bota aqui. Pronto. Pega meu celular. Eu vou dizer o quê? Eu vou pedir aí. Ela vai falar, eu quero pra mim. Eu vou falar leve. Onde ela botou? Pronto. Pronto. O que você vê aqui? Ela tava sem calcinha. Como você fica assim? Vieira. A menina tá sem calcinha dentro de casa aqui. Um bocado de homem aqui. Na época de minha mãe. Eu tô sabendo agora, também. E o pessoal em casa não tá assistindo, não. Pulou essa parte. Rápido. Você pode me dar no celular? Bote aqui dentro. Bote aqui, moçada! Aqui! Nunca mais vou lavar o celular. Aqui vou esterilizar, não sei o que aconteceu, não sei o que você anda fazendo, menina sem calcinha. Rapaz, você quer me tirar da presença do Senhor mesmo, rapaz. Tem que ter culto aqui, a partir de segunda-feira, culto aqui. Alô pastor, manda direto pra Toguro, eu quero culto aqui na maçã Maromba. Expulsar todos os demônios, todas as coisas ruins que operam nessa casa. Mas eu não opero coisa ruim não, isso é coisa boa. Isso é coisa boa, minha paixão, mas só que você tira as pessoas da presença. Oi? Esse é a olhadeira. É, vamos malhar, gente. Vamos lá? Isso, galera. Isso, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.